A 18 de Maio arrancou em Portugal a segunda fase de desconfinamento. Nessa data, os cafés e os restaurantes voltaram a abrir as portas, após dois meses sem clientes, sentados nas suas mesas. Em fontes, o Cruzeiros Bar e o Café Fonte Viva são dois exemplos de comércios que tiveram de encerrar por completo. Incluídos num dos setores mais afetados pela doença Covid-19, o Portas de Marão visitou-os para perceber como está a correr o regresso ao negócio. Vamos agora abordar o proprietário do Café Fonte Viva, o Fernando Alpud. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Como é que se sente por voltar a reabrir o café após estes dois meses de portas fechadas? Por enquanto, um bocadinho negativo. Ainda está um bocadinho bastante calmo e esperamos que, vamos esperar mais algum tempo, ver se isto vai melhorar, porque por enquanto está mesmo, mesmo um bocado difícil. Quais foram as dificuldades sentidas durante este encerramento? As dificuldades, para já. As primeiras foram financeiras, claro. E com a empregada, ter que pagar o lay-off sem haver rendimento nenhum, ter que pagar alugares, eletricidade, enfim, todos os custos, não é? E sem termos rendimentos, é um bocado difícil. O pouco que tínhamos angariado, foi-se embora. Durante o encerramento, fechou portas por completo ou conseguiu realizar outro serviço? Take-away ou...? Nada, porque take-away, não faço comidas, portanto, quase impossível. Quais foram agora as regras impostas pela DGS para a reabertura do estabelecimento? Regras, como toda a gente, é gel, separação das mesas, desinfetar várias horas por dia, várias vezes por dia, quer dizer, é um custo enorme em material, em produtos, e é de fazer sem resultado, como vê aí. A casa continua praticamente vazia, não é? Como me diz, estes primeiros dias não têm sido fáceis, comparativamente ao tempo anterior a esta pandemia? É uma diferença muito significativa? Longe disso, muito, muito, muito. Quem vem até aqui está a cumprir facilmente as regras impostas para já? Nem todos, mas vão. Também não é fácil, não é? Nunca foi uma pessoa, não vai andar a beber, a tirar, a meter máscara, a tirar, a meter máscara, a tirar, a meter máscara. Portanto, tiram uma vez, vão e vão embora. Sente-se que há mais dificuldade por parte da população mais em genocida? Claro, e as pessoas não estão habituadas, não é? Isto é, somos uma aldeia, azita, uma bilisita pequena, e as pessoas, não há ninguém que esteja contaminado, porque sintem-se um bocadinho mais à vontade. Mas têm-se desprezado? Sim. Aproxima-se uma época importante para a sua atividade económica, quais são as expectativas para o próximo verão? Que venham os imigrantes. Mais do que nunca? Mais do que nunca, porque é os que realmente nos ajudam, não é? Porque estamos anos que é muito difícil durante o inverno, e recuperamos um bocadinho durante o verão, portanto, o que nos leva é viver todo o ano, praticamente, durante o inverno, não é? Mas este ano não sei o que vai ser, não é? Quer deixar uma mensagem de segurança, de otimismo, um apelo para que os clientes venham até cá? A mensagem de segurança que eu digo é que tenho uma casa que as normas estão a ser cumpridas como deve ser, ainda hoje tive o controle da proteção civil, que veio visitar o local, que viu tudo, como disse, que estava tudo em condições, portanto, eu acho que está tudo pronto para apelhar o cliente, e que eles sintem segurança completamente. Muito obrigada, Fernando. De nada. Obrigado. O Portas do Marão deslocou-se agora ao restaurante Senhora do Viso, um dos comércios que já tem autorização para voltar a abrir portas. No entanto, até agora não existe qualquer data prevista para a sua reabertura. Iremos agora abordar o proprietário do Cruzeiros Bar, o Paulo Conceição. Boa tarde, Paulo. Olá, boa tarde. Como é que se sente por voltar a reabrir o café? Bem, claro, sem dúvida. Depois de uma paragem de dois meses, é sempre bom voltar ao negócio. Quais foram as dificuldades sentidas durante este encerramento? As despesas fixas que a gente tinha, não é? Luz, água, social, tudo, a família, a despesa, a cozinha, o talho. Durante essa fase, readoptou-se, optou por realizar algum tipo de serviço diferente, como o take-away? Sim, sim. Por acaso, também fiz um take-away, especialmente de francinhas e pronto, ocorreu mais ou menos. A adesão dos clientes foi positiva? Foi, foi, no fundo foi. Agora, nesta fase, quais foram as regras impostas pela DGS para a reabertura do estabelecimento? Quais são as limitações, por exemplo, ao nível de espaço? É, pronto, tivemos que tirar a metade do imobiliário, 50%, temos uma rotação para 48%, ficamos com 24 lugares, e o distanciamento, pronto, e as limitações são, é pouco, mas pronto, temos de adaptar às novas regras e às novas diretrizes que lhes mandam, que é usar a máscara, o gel e essas coisas todas, e pronto, acho que os clientes até estão mais ou menos a aderir. Como é que têm corrido estes primeiros dias? Os clientes já se sentem confiantes para voltar? Alguns, alguns, mas a maioria não, ainda não. Ainda se nota uma quebra muito grande nos clientes, mas pronto, acho que com o tempo as coisas irão voltar ao normal nunca, mas pronto, acho que as pessoas ainda vão aderir mais um bocadinho. Quem vem até aqui, tem cumprido facilmente as regras impostas? Sim, sim, sem dúvida. Os clientes têm usado máscara, têm desinfeitado as mãos, têm medido a distância, e quando às vezes há um ou outro menos traído, a gente avisa e, no fundo, no geral, está tudo a cumprir. Aproxima-se uma época de extrema importância para este tipo de atividade económica. Quais são as expectativas para o verão que se aproxima? Esperamos que seja melhor do que o que está a acontecer agora. Esperamos que venham alguns imigrantes e que deem mais um bocadinho de ânimo aqui à nossa região, ao nosso concelho e à nossa parquesia, mas tenho boas expectativas. Vamos lá ver. Em que medida que a Câmara Municipal, por exemplo, contribuiu para que exercessem esta, reabrissem agora, e exercessem esta atividade de forma segura? Acho que a Câmara Municipal tem muito bem em nos dar um apoio nos produtos, nas máscaras e luvas e algum gel, e nos vai continuar a dar durante um mês ou dois. Acho que foi uma boa atitude da Câmara e uma boa iniciativa. Tanto a Câmara Municipal e o seu Presidente são muito, portanto, parabéns. Enquanto comerciantes têm dificuldade em aceder a este tipo de equipamento de proteção individual e também de higienização? Sim, na altura era um bocadinho caro. Agora, acho eu que já estão a reduzir um bocadinho aos custos. Mas, claro que muita gente sente dificuldade em manter isto, porque são produtos que se vão gastar muito, especialmente o gel e as máscaras que temos que usar quase todos os dias, ou todos os dias, não é? Mas pronto, isto lá se vai adaptando. E, mais uma vez, quero agradecer à Câmara Municipal o facto de ter ajudado as comerciantes a todos os concelhos nesta situação. Que mensagem quer deixar aos clientes nesta fase de regresso à normalidade ainda muito cuidadoso? Quero-vos dizer que podem visitar o meu espaço comercial, Cruzeiros do Ar. Vão se sentir em segurança. A higiene está a ser rigorosa. Portanto, acho que por aqui não irão ter problemas. Portanto, podem vir consumir e podem vir estar à vontade na esplanada de Cruzeiros, no Cruzeiros. O desacimento está tudo feito. Está tudo pronto para receber os clientes com muito gosto. Obrigada, Paulo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.